Boa noite! Boa noite! No programa de hoje, vamos contar a história de um cavalo que foi perseguido por uma égua e... O que que tá acontecendo? O que foi? Gente, não era um programa leve, divertido? É, é um programa leve e divertido. Porque tá essa energia toda errada. Tá muito duro? É! É, né? É tipo, tudo que tá na moda, tudo que tá numa vibe boa, como é que tu começa assim? Pode crer, eu tô todo durão aqui. Pô, tudo errado, tá maluco? A gente vai falar de sério, vai falar de filme e eu tô aqui todo mundo. Não, tudo que tá no hype no momento e você aqui, tipo... Oi? Inclusive, eu adorei a tua pantufa, tá na hype, né? Meu amor, e esse chinelinho? Esse chinelinho aqui verde, palmeirinha, né? Não, tá na hype, tá com a gente. Tá, então tá. Se a gente vai falar do que tá na hype, a gente tem que pensar como que a gente vai escolher um nome pro programa. Cara, se tem as cores do momento, o pantone, como é que é? A paleta do momento. A paleta do momento, eu adoro isso, a paleta do momento, pode crer. Se tem as pessoas do momento, o que tá hypado no mundo. Porque aqui, vai ter convidado o que tá hypado. Tá hypado. A gente vai falar de programas hypado. Coisas que as pessoas não sabem, que hypou e hypou e vai ser a primeira coisa falada aqui. Vai ser aqui. Vai ser contada aqui. Exatamente. Então a gente tem que pensar. Cara, eu tenho uma ideia, eu tenho uma ideia. La hype de papel. Não. Não, não, mas a gente vai falar de série, não? Sim, vamos falar de filmes, vamos falar de eventos. Hype 6. Hype Rio. Hype Rio, hype Rio. Hype Rio. The Walking Hype, já pensou? Não, não deu. Não, tem que ser coisa que tá na hype, no momento. Tá na hype no mundo, é o que vai tá rolando nesse programa aqui. Se tá na hype, tá aqui. É isso. Não tem uma boa ideia na vida? Não. Alguém aí? Alguém? Elinho, tem alguma boa ideia? Toda são boa. Toda são boa? Fabinho, tem alguma boa ideia? É uma giz, hein? Eita, Lele. Eu gosto de tá na hype, não funciona, não? Não, eu sei. Eu sei que tá na hype. Tudo que tá na hype tá aqui. Tá na hype é um nome, pô. Tá na hype é um nome, hein? É um nome do programa, pô. Tá na hype. Tá na hype. Vai estrear dia 17, terça-feira. Não perca no YouTube. A gente vai falar sobre a casa mais vigiada do Brasil. Exatamente. Segura. Segura essa. Só bomba. Segura essa, porque a Giz preparou o atual campeão, hein? Meu irmão, a gente prepara, a gente trabalha com padaria, a gente trabalha com cactos, a gente trabalha... Opa, Brasil é aqui? Oi! Tô aprendendo. É tanta câmera. A pessoa prepara, mas não se prepara. É tanta câmera, ó, que a gente fica doido aqui. Cara, fica ligado, porque a gente vai falar sobre os bastidores do... Fica ligado, porque a gente... É vida real, gente. Aqui é o papo reto. Tudo que acontece de verdade, na íntegra, e que tá bombando no momento, vai ser falado aqui. E ó, e tem uma coisa aqui que é muito importante. O que as pessoas vão contar aqui, eles não contam em lugar nenhum. Aqui vai ser como se fosse a casa deles. Eu vou ter que fazer pilates. Inclusive, lá é a casa mais jujada do Brasil. Aqui vai ser a casa mais ouvida do Brasil. A mais falada também. Escuta? Escutada. Então bora, tá na hype. Fechou? Terça-feira, dia 17? 18 horas. 18 horas. Conto com vocês. Estamos esperando vocês. Vem, vem, só vem, só vem. Vem, vem, só vem.